O seu olhar felino O seu olhar de fera Que sabe a presa que quer Torna você mais linda Muito mais mulher O seu corpo pequeno Mais escultural Tem mesmo veneno Mas que não me faz mal O seu andar delicado Rosto tão desejado Me deixa perdido Como um naufrago Eu estou amarrado em você O amor me pegou de verdade Você é minha vida e prazer Você é minha cara metade Eu estou amarrado em você O amor me pegou de verdade Você é minha vida e prazer Você é minha cara metade O seu corpo pequeno Mais escultural Tem mesmo veneno Mas que não me faz mal O seu andar delicado Rosto tão desejado Me deixa perdido Como um naufrago Eu estou amarrado em você O amor me pegou de verdade Você é minha vida e prazer Você é minha cara metade Eu estou amarrado em você O amor me pegou de verdade Você é minha vida e prazer Você é minha cara metade Você é minha vida e prazer 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 Você é minha vida e prazer